Galerinha, boa noite. Tô aqui hoje num bairro que eu me cresci. Do lado aqui de três pessoas que eu admiro muito, né? Primeiramente, meu colegado Jai ali. E Tiago, mas a esposa dele aqui, ó. Eu venho aqui a vocês agora pra poder dar um apoio a eles. E falar do acarajé deles também, né? Que é o melhor da feira e o melhor do Brasil, viu? Quem quiser comprar, pode ter certeza que não vai se arrepender, não. Tá aí os dois aí, ó. Meu amigo Tiagão, a esposa dele lá atrás. Que tá preparando mais um acarajé aí. Beleza? Ó, entrega a delivery aí, viu, galera? Pode ter certeza aí que vocês não vão se arrepender, não. Tá aqui também, ó. Instagram. Telefone. Pra quem quiser entrar em contato, ó. Beleza? Entrega a delivery aí, viu? Pra rapaziada, amizade aí da rodagem aí que vocês é... Provar do acarajé deles aí podem parar ali no posto trevo aqui do Tomba. Ou na entrada aqui do Feira 10, quem conhece. Que eles vão entregar. Alô, rapaziada. Um abraço aí. Fala aí, Tiago. Fala aí, Tiago. Fala aí, Tiago. Fala aí, galera. Obrigadão aí pelo apoio, Netão, Gato Mestre. É nóis. É um prazer, meu irmão. Qualquer coisa aí, só dá um grito aí. Passa aí o telefone aí, galera. Telefone pra contato 759-8252-064. Chama, vem. A carajé da Cris. Aí, ó. Cliente aí já pegando aí já uns 10. Pronto. Viu, galera? Um abraço aí. Dá uma força ao amigo aí que ele merece. Tchau.